Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mas um episódio aí do nosso State of Decay, cara. Estamos aí com um jogo fabuloso, onde no último episódio eu não consegui trazer uma qualidade boa. Deixa eu arrumar o microfone aqui, cara, que tá meio baixo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, a gente arruma aqui, ó, assim, ó, desse jeito aqui, ó, tá ligado? Não, mas, aí cara, dá uma olhada isso aqui, agora ficou bonito, parece o Silvio Santos. Então vamos lá, nesse episódio a gente precisa encontrar um local, mas na grande realidade eu acho que eu já encontrei, se eu não tô enganado. Vamos ver o mapa aqui. Ah, agora nós temos que falar com o Gustaf, Gustafifon, Gustafisson. Nome difícil, hein, cara? Sobre como salvar a batata, porque a batata no último episódio ela foi infectada, né, ela foi mordida. Então nessa situação a gente precisa saber o que que tá acontecendo com a batata. A gente precisa dos medicamentos, precisamos correr quanto tempo, encontramos um lugar safe, mas também não é 100%, cara. Temos alguns medicamentos, alguns analgésicos e vamos para a nossa residência. Conseguimos um lugar bom para estar acampando, para estar passando a noite, mas infelizmente não é tudo, né? No Apocalipse Zumbi, infelizmente, a gente precisa saber o que tá fazendo, né? Então bora pro vídeo. Meta. Quantas... Interagir com cada instalação na sua base para descobrir o que elas fazem, cara? Então tem alguma coisa para eu interagir aqui? Tá, tem alguma coisa para eu interagir? No caso eu posso tá dando uma melhorada no sistema aqui de estacionamento, é isso? Vamos lá. Ah, tá, melhor. Melhor um carro de estacionamento para que... Beleza, a gente tem um estacionamento aqui, ó. Estacionamento porreta, cara. Todo protegido, tá? Onde não tem problema de vir zumbi de forma alguma, tá? E eu quero que amanheça esse dia para me mostrar como que está o gráfico deste jogo. No último gameplay eu não consegui trazer uma interação melhor para vocês, tá, galera? Como assim? Eu não consegui trazer o gráfico top para vocês, por quê? Na grande... Caraca, velho. O que aconteceu aqui? Bugou. Vamos lá. No último gameplay eu não consegui trazer um gráfico melhor para vocês, por quê? Deixa eu explicar. Eu estava em live, usei as gravações do OBS Studio. O OBS Studio, para mim, ele não é um bom sistema de gravação apenas para fazer live. E eu acabei... Cadê, cadê o cara? Então ele não ficou legal, né, o gráfico. Muitas pessoas falam, porra, metralha, o gráfico deu uma queda, ficou horrível. Ah, metralha, não sei o quê. Então, cara, agora a gente está tentando capturar aqui para ficar bonitinho para vocês. E o cara está aqui, cara. Está onde o Gustafus Knight? Cadê o cara? E aí? É você aqui? Tá, eu... Aguenta firme, Batata. Você vai conseguir, cara. Ah, está aqui o Gustafuck aqui. Ele está aqui na frente, cara. Eu nem vi ele. Ah, não. Tem um cara aqui. Mudar para esse personagem, entendido. Fique de olho nos zumbis. Fique de olho nos zumbis, cara. Está ligado? Porque está ligado que zumbi é zica, mano. Cadê o Gustafus? O Gustafus não sei das quantas, olha lá. Onde que ele está, cara? Preciso falar com ele. Por quê? Para dar continuidade na missão. Olha, existem alguns pontos que podemos estar melhorando aqui, tá? Vamos lá. A gente pode estar construindo. Fabricação de construção. No caso, eu posso construir uma oficina, né? Que no caso seria muito importante para a nossa base crescer. A gente conseguir alguns itens. Construir uma cozinha, que no caso seria para a alimentação dos sobreviventes, né? E construir um posto de concentração. Só que daí tem alguns itens que precisam. Interno e externo, requisitos. Lote pequeno. Não existe cozinha do chefe. Quer dizer, a gente precisa estar usando algumas coisas. Custo, três itens de fabricação e assim por diante, cara. Vamos lá. Depois a gente constrói isso daqui. Primeiramente, precisamos falar com o cara. Está amanhecendo, cara. Dá uma olhada neste gráfico, velho. Agora eu quero ver se eu consigo trazer para vocês essa imersão gráfica. Agora sim, sim. Agora eu quero trazer isso daí para vocês. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente acha o cara. Porque a gente precisa salvar batata. E como que a gente vai salvar batata? Se a batata está podre, tá ligado? Piadinha sem graça. Mas vamos lá. Cadê o Gustafá? Sinceramente, agora como eu estou. Você está bem, batata, cara. Você é tipo, você é uma guerreira, tá ligado? Cadê o cara, mano? Mano, eu não consigo... Está no banheiro? Cagando aí, velho? Não? Caraca, mano. Está difícil de achar esse cara, velho. O que é isso? Ah, é uma mochila. Mano, eu não estou achando o cara, é sério. Onde é que esse viado está aqui? Não, não é esse aqui, não. Cara, é preciso de alguém que plante esses bagulhos aí, mano. Plantação parada não rola não, mano. E comendo maçã de boa aí, não vai trabalhar não, doutora? Hein? Ok, vou voltar o mais rápido possível. Ok, obrigado. Ah, falei com a doutora aqui. É a doutora? É a doutora, cara, que eu tinha que falar. Gustafonte, vamos lá. Interagir com... Vamos lá, cara. Agora nós temos uma missão. A nossa missão é não morrer, tá? Deixa eu ver como é que está o meu inventário. Que é o seguinte... E é bom sempre fechar as portas, cara. Porque se você não fecha as portas, o bicho vem e mata geral aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que está o meu inventário, porque eu preciso deixar alguns itens aqui. Vamos lá. Uma xícara de café é bom levar? Não sei, cara. Ó, temos sete espaços, seis espaços, o caso. Eu precisava de uma mochila maior, cara. Deixa eu ver se essas balas aqui servem. Bom, eu estou com um facão. Hum, eu vou levar isso daqui. Vou armazenar isso daqui. Consumir ou restaura a saúde. Isso daqui é bom. Itens de fabricação. Vou estar deixando. Vou estar deixando isso daqui também no inventário. Vamos lá. Cara, munição. Duas livras. Calibre 12. Eu não vou precisar de calibre 12. Qual que é essa arma aqui? Para mim só saber qual que é a bala que ela usa. Com as pistolas e tal. Porque, mano, eu sou muito leigo com esse negócio. Bala de calibre 22. Então eu preciso do calibre 22. Essa daqui. Então a gente estamos de boa. Essa aqui é calibre... Hã? Balas de calibre 22, cara. Não entendi agora. Tá, tudo bem. Tá ligado, né? O estoque de comida está muito baixo, cara. Tem pessoas morrendo, cara. Vamos pegar comida, então. Vá até a torre de celular para examinar a área. Então nós vamos lá. O estoque de comida está baixo. Precisamos conseguir comida. Então, mano, vai ser uma aventura arriscada. Lembrando que... Hã? Mano. Tá muito top o jogo. Quer esse jogo? Quer comprar esse jogo? Barato! Barato pra caramba! É na Media Gamer. Cara, link na descrição. Você vai clicar aí. Vai comprar. E, mano, eu tô jogando, cara. Eu tô jogando. Jogo, cara. Mano, você é louco, velho. Pra que que eu quero luz acesa, cara? Corre, mano. Corre! Corre, mano! Mano, zumbi, zumbi, zumbi. Fortividade, fortividade. Como é que faz pra ficar furtivo? Não, não é pra usar isso aí, não, cara. Ah, não. Usou. Beleza. Show de bola. Show de bola. Vamos ver. Eu nem lembro qual botão que abaixa, cara. Esse pula. Esse dá pancada. Esse, esse... Eita. Olha a zumbizinha lá. Modo furtivo, cara. Nem sei qual é que é. Qual é que é o modo furtivo, cara? Nem eu sei, cara. Mas vamos lá. Eu esqueci qual que é o botão aqui embaixo. Toma. Toma. Nossa, mano. Eu sou o maior arrancador de cabeça, velho. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai buscar uns negócios aqui. Opa, temos dois remédios aqui, cara. Isso aqui vai ajudar muito. Nossa mochila aqui, cara. Só não pode fazer busca rápida, galera. Porque a busca rápida, ela acaba chamando a atenção dos zumbis, né? A busca rápida, você acaba chamando a atenção. Bandagem é bom, cara. Bandagem é muito bom. A gente tem que vasculhar. Por quê? Porque eu preciso encontrar comida, né? Preciso encontrar comida. Preciso encontrar mantimentos, suprimentos para todo mundo lá, cara. Que isso? Que isso aqui? Jarras de álcool. Vamos precisar de jarras de álcool. E eu acho que minha mochila já está cheia, cara. Aí, cara. Vamos na furtivo. É isso mesmo. Não abre a porta? Não abre a porta? Existe mais lá. Só tem que continuar procurando. Requisitos não atendidos. Um espaço de IP avançado. Dois disponíveis. Caramba. Fornecedor. Bônus de mortal. Lecria. Comidas. Café expresso. Fornecedor. Ah, mano. Eu não consigo pegar esse posto avançado. Porque eu ainda não tenho os pontos requeridos. Então a gente precisa conquistar pontos aqui, cara. Onde que é? Preparar. Ah, prepararam o café? Como é que é? Vamos lá. Ô, louco, cara. É, agora a gente vai ter que ir aqui, né? A torre de rádio é aqui. Então a gente vai ter que vir aqui, mano. E ali tá cheio de zumbi, cara. Nervoso. Toma. Caraca, velho. Tá quebrando o nosso bagulho aqui, cara. Com um oficina, você pode reparar armas no seu armário de suprimentos, cara. Então vamos lá, mano. Eu preciso tá mexendo em alguns containers aí pra gente tá liberando. Então vamos lá. Temos alguns containers ali. Vai, cara. Sobe aí, mano. Tu não consegue? Consegue, mano. Eu sei que tu consegue, velho. Caraca. Vamos lá. Isso. Boa. Boa, menino. Ha! Vamos lá. Agora a gente vai ter que explorar. Conseguir alguns pontos aí. Escalha até o topo da torre de celular e examine a área. Tá? Pera aí. Calma. Eu preciso. Parafuso é bom? Parafuso é bom, cara. Porque é itens de fabricação. Vamos lá. Eu vou pegar mais alguns. Container vasculhado. Zero de três. Mas aqui na área, né? Eu acho, né? Por enquanto não tem nenhum zumbi. Tamo de boa. O que é isso aqui? Zero containers, cara? Ainda? Vamos ver se é esses containers aqui. Eu só não posso fazer barulho, né, mano? Caraca. É um rádio portátil preparado para tocar sons muito altos quando ativado. Ah, não, mano. Não quero isso aqui, não. Eu não preciso de rádio por enquanto, né? Olha lá. Você pode apertar o LB para fazer barulho, cara. Vamos lá. E agora, hein, mano? O que é isso aqui? Esse kit permite o reparo de um veículo andando até a sua frente e interagindo com ele. Tá, ótimo. Isso daqui o que é? A bancada de solda de um funereiro. Vamos pegar isso. Ixi, cara. Não tem espaço, velho. Tá, vamos lá. A base é ali perto. Depois qualquer coisa a gente vem e pega aqui. Vamos vasculhar alguns containers aqui. Acho que está faltando mais um aqui. Mais um container aqui na... É, boa, cara. É só para vasculhar para a gente conseguir estar conseguindo lá os itens ali. Um aparelho de antena feito. É, no caso, já conseguimos. Agora vamos ver se a gente consegue aqui subir. Espaço de avançar. Ah, beleza. Vamos ver se a gente acha. Qualquer coisa a gente já sobe lá na antena e já faz a nossa missão, né? Vamos lá. Vamos subir. Se apertar o LB, galera, ele vai subir mais rápido, né? Isso aí ajuda bastante, cara. Vamos dar uma examinada na área. Vamos ver qual é que é. O cara cansa, mano. Tem essa também. Agora, vamos lá. Fazer o reconhecimento em cima de uma torre. Encha seu mapa com ícones e locais. Abra seu mapa. Examine cada ícone para ver o que está disponível para buscar. Use as informações que coletou para planejar busca por suprimentos ou para tomar postos avançados. Como é que é isso que você disse? E aí vamos. Como é que é? Mire para entrar no modo de inspeção. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui. A gente precisa de lugares altos para estar inspecionando. Cara, que isso, velho? Boa. Tem mais algum lugar? Tanque abandonado. Pode haver combustível, galera. Uma das principais coisas que precisamos. Aqui está tudo fechado. Opa, aqui atrás tem mais alguma coisa. Casa inacabada, velho. Abrir mapa para ver o que descobriu. Tá, daqui a pouco eu abro. Peraí, calma, velho. Vamos ver aqui se tem mais algum ponto de interrogação. Opa, temos. Claro. Bom, acho que tudo que a gente conseguiu a gente já viu. Vamos abrir o mapa para ver o que a gente conseguiu. Opa. Bom, conseguimos algumas coisas aqui. Vamos ver como é que eu faço para dar o zoom aqui. Seria este ponto aqui. Ponto de rota. Mas depois a gente vê, cara, aqui, para tomar é necessário 300. Você tem 95, no caso, esses pontos que a gente ganha essas estrelinhas. Eu tenho que descobrir como é que eu faço para ganhar bastante dessas estrelinhas. Eu acho que é por missão, né, galera? Então vamos ver. A gente mire para... Ah, beleza. Vasculha os locais próximos procurando por um saco de materiais. Oh, não, 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 não. Tem caixa ali, tem caixa ali, cara. Olha lá, tem alguém falando, cara. Vamos ver. Parafuso. Pegar sete parafusos aqui. Vamos pegar bala aqui. Ahn, deixa eu ver aqui. Bom, galera, eu acho que eu vou ter que estar achando uma mochila melhor. Eu vou estar levando esses itens para a base. Depois a gente vê o que a gente faz, cara. Cara, é bem alto aqui, hein. Não parece ser tão alto assim, mas tudo bem. Vamos ver aqui. A gente precisa de 400 pontos para tomar essa área aqui. Mas assim, toma a área, galera. É o mínimo possível que eu vou estar indo atrás. Agora a gente precisa de comida, como a base nossa está aqui perto. Eu vou pegar e já vou partir para a nossa base, para a nossa casinha querida. Quero nem saber de matar zumbi por enquanto. Apesar do vigor dele, eu estou precisando dormir. Dá uma olhada, velho. Dá uma olhada lá. Eu estou precisando descansar. Quer dizer, automaticamente o nosso personagem precisa dormir, precisa descansar. Só que eu vou guardar alguns itens, né? Que a gente conseguiu na nossa empreitada, né? Eu sei, cara, que a comida está acabando e a gente vai conseguir mais, cara. Calma. O cara já... Temos que construir um jardim para cultivar comida, então vamos ver se a gente consegue... Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Parafuso. Colocar esse negócio aqui. Vamos colocar aqui. Eu vou deixar o inventário vazio porque a gente vai explorar agora, cara. Vou deixar só as armas aqui. Saco, saco no... Opa, não, cara. Não preciso de arma, cara. Não, cara. É o X, velho. Vamos lá. Boa, estou equipado. Vou deixar essa arma aqui também como reserva, né? E também estamos com algumas bandagens. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Bebidas energéticas. Eu não preciso de energética porque eu vou estar dormindo. Vamos ver se a gente consegue construir o jardim aqui para já estar cultivando comida. Porque eu acho que é o essencial, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver aqui. Então, quer dizer, ó. Sacos cheios de recursos devem ser deixados na dispensa. Boa. Bom, aqui a gente já está construindo aqui o... Sistema nosso aqui. Tá? Vamos voltar. Ele está sendo... O que é isso? Limpar lixo, cara. Ah, tá. Está limpando o lixo, ó. Já está. Temos quatro minutos para estar fazendo o nosso esqueminha aqui. Tá? Então, agora eu vou tentar dormir, cara. Vou tentar dormir. Vamos ver aqui. Ações. Mudar de personagem. Não tem como descansar, cara. Aí, se eu mudar de personagem, eu consigo... Ó, a batata já está no... O cara já está no berro. Então, eu vou com... Com esse cara aqui. Vamos lá. Vou deixar o nosso amigo descansando. E agora nós vamos atrás de recursos com esse Zé Ruela. Vamos ver o inventário dele. O inventário dele tem uma arma, tem uma coisa. Tem uma... Ah, vamos lá. Vamos atrás de recursos. Deixa eu fechar aqui o portão. E vamos para os lugares mais próximos agora. Agora é com a gente. Mudamos de personagem. Podemos agora estar lutando contra a sobrevivência. E ir correndo atrás de recursos. Né? Basicamente é isso que a gente vai fazer agora, cara. Precisamos de recursos. E o cara está descansado. O cara está de boa. O outro precisa dormir. Então, a gente precisa trocar os personagens. De vez em quando, cara. Deixa eu ver aqui. Pô, com a vida dele está no talo, mano. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Lembra que a gente tinha vindo aqui vasculhar? E não conseguimos pegar os itens? Então, a gente vai começar a pegar os itens aqui agora, cara. É o rádio? Eu não vou pegar esse rádio, não. Pacote de fita adesiva. Saco de recurso material. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar bastante coisas aqui. Aí a gente leva lá para o nosso estoque. A gente vai fazendo isso daí agora, tá? Vamos tentar fazer com que as coisas começam a fluir. Tinha um bagulho ali? Não tinha? Ah, está aqui. Vamos lá. Eu vou levar esses itens para lá. Depois a gente pega de volta. Ali tinha item, não? Tinha? Tinha? Ou não tinha? Vamos ver. Caraca, velho. Tudo não consegue... Tomar posto avançado. Eu não vou tomar esse posto avançado, não. Porque fica muito próximo da nossa base. Vamos subir... Opa. Deixa eu ver onde é que a gente pode ir agora. Estou virado para cá. Então, no caso, seria para lá. Então, vamos explorar, cara. Vamos explorar. Tentar não chamar a atenção dos zumbis, é no caso. Olha lá. Requisitos não atendidos. No caso, os mesmos pontos que eu tenho de estrelas, seriam os pontos que a gente não tem do nosso personagem. Então, a gente vai ter que ir conseguindo esses pontos. E o cara está cansado. Vamos ver aqui se tem alguma coisa para vasculhar. Não tem. Cara, tem muitos zumbis ali, cara. Tem muitos zumbis ali, cara. Se eu atirar, está ligado o que acontece, né? Então, vamos na surdina ainda. Vamos abrir aqui. Eu não posso manter isso. Cara, o bagulho está tenso, hein, mano? Tem zumbi para caramba aqui. Eu acho melhor eu nem pegar um... Ah, deixa eu ver se... Álcool a gente vai precisar, cara. Eu vou pegar aqui só para... A gente precisa achar qualquer coisa que ajude a gente. Contêineres vasculhados, um de três. Áreas exploradas, dois de quatro. Cara, temos armas. Cara, eu vou jogar algumas coisas fora. O que é isso aqui consumiu? Eu vou chamar de esplantinado. Uma cadeia de fogos de artifício, cara. Eu vou jogar isso daqui. Isso aqui não vai ser bom para a gente. Modificador de instalação, a banda de solda de um funilheiro. Isso aqui seria bom para a gente. Isso aqui também é bom. Esse bagulho da antena aqui, cara. E agora, mano? Eu preciso pegar armas, cara. Armas. E agora, velho? O que vocês me sugerem a estar fazendo aqui? O cano eu não posso soltar porque eu vou precisar dele. E o álcool, cara? Vamos jogar o álcool e pegar a bala. Como o nosso inventário já está cheio, velho? E agora? Agora nós temos que... Vamos vasculhar mais coisas aqui. E levar tudo para a base, cara. É, cara. Tem saco de recurso ali. Caramba, velho. Matou mesmo. Matou geral. E aqui eu não vou conseguir pegar esse negócio aqui. Vamos ver. Local não tomado. Precisamos estar explorando, né? Áreas exploradas aqui do local. Pronto. Já era. Já explorei tudo. Agora eu vou ver o que precisa para a gente estar tomando esse posto avançado. Precisamos de 300 ali de estrelinha. Caraca, velho. O bicho é... É porreta. Vou ter que levar os itens lá para a base, cara. Eu estou só vasculhando. Infelizmente, isso daí é o que a gente vai estar fazendo nos próximos gameplays. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metal. Tamo junto. É nóis. E se você está gostando, mete o dedo no like. Tamo junto. É nóis.